Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Amizade, olha eu aqui em mais um vídeo para poder estar mostrando para vocês, sejam todos bem-vindos, para poder estar mostrando para vocês os benefícios da clara do ovo. Na verdade é assim, como vocês estão vendo, eu vou usar um algodãozinho para poder estar passando no rosto, mas se você tiver um pincel é bem melhor, eu não tenho pincel, eu só tenho pincel de cabelo e eu não vou misturar, nem faz sentido colocar. Enfim, eu vim aqui nesse vídeo para contar alguns segredinhos, porque algumas pessoas já falaram da minha pele, falaram assim que eu tenho uma pele bonita, apesar de eu ter 35 anos, mas eu acho que também a genética daquela coisa da, sabe, o pigmento da pele, normalmente quem pede a pele mais para o moreno, para o negro, assim, a pele é um pouco mais resistente, mas eu acho também que se você toma alguns cuidados, você com certeza vai manter a sua pele mais saudável durante um bom tempo. Confesso que hoje em dia eu não faço nada mais na minha pele a não ser lavar na hora que eu vou tomar banho ou lavar na hora que eu acordo, fora isso eu não faço mais nada, que eu acho que está errado, né, a gente tem que cuidar, mas eu não tenho muito saco, muita paciência para ficar fazendo esse tipo de coisa não. Mas, alguns anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, até os meus 15 anos, acho que foram mais ou menos uns 3 anos seguidos, eu acabei seguindo, né, a minha mãe. Na época ela passava clara de ovo, diziam que era bom para esticar a pele, para manter, deixar a pele forte, só que assim, na verdade a gente não sabia exatamente o que significava passar clara, o porquê de passar clara, justo clara, sendo que tem outros produtos e bons produtos, né, que você pode estar passando. Enfim, aí depois de um tempo eu tinha muito medo de ter acne, né, morria de medo de ter, porque o meu irmão, ele teve durante a pré-juventude dele, né, no final da adolescência, ele tinha o rosto bem marcado, assim, e eu morria de medo de ficar igual, né. Então, assim, eu depois, com os 18 anos, eu comecei a passar um monte de coisa, sabe, que daí começou realmente a aparecer uma espinha aqui, outra lá, e aí eu comecei, por conta própria, eu comecei a passar minâncora, falaram que era bom, comecei a passar. E você imagina, né, eu ficava com aquela pele toda, e eu fazia curso de teatro na época, e eu ficava com aquela pele toda branca, né, esbranquiçado, e saía, parecia que tinha visto um fantasma. Ou eu era o próprio fantasma, mas na verdade era tentando, né, não ter aquele problema. Depois eu conheci o Adstringente, nome complicado, Adstringente, na época era Davon, não tem porquê eu falar, mas era isso. Então, assim, eu usava esse Adstringente, que era, tipo, é Clear Plus, na verdade, na época eu tinha, acho que é Clear Plus, e ele era azul, de pepino e ramameles, ramameles, amameles, enfim. E falavam que era muito bom, pupino pra espinha, ramameles pra espinha, os dois juntos, tal. E eu também comecei a usar, porque falaram que era bom, e eu não sabia realmente o que que era o Adstringente. Então hoje aqui, rapidamente, eu quero passar uma receitinha, a mais simples, que era o que a gente fazia na época com a clara do ovo, e mostrar pra vocês, é, uma forma bem simples de você cuidar da pele e manter a sua pele saudável e bonita. Já o Adstringente, eu descobri, com o tempo, que na verdade ele tem o poder de fechar os poros, né, ele também faz a, o, ele tem o papel de tirar toda a oleosidade, porque realmente o rosto fica assim, ó, esticado. E eu sempre usava depois do banho, tomava banho, já passava, e passava com a mão mesmo, no início com o algodão, e depois eu comecei a passar com a mão. Ai, caiu no chão, que importante. Chão tá lindo. Então, realmente, gente, eu posso dizer pra vocês, não sei se isso foi pura coincidência, ou se de fato ajudou muito, porque eu não tive problema com espinha. Sempre que aparecia, era uma que passava um tempo, outra lá. Vocês podem ver, ó, vou aproximar, deixa eu ver se tomara que não fique embaçado. Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma marca, nenhum problema mesmo de espinha, graças a Deus. E esse trauma eu não tenho, né, mas eu sei o tanto de pessoas que sofrem, né, jovens, adolescentes, que sofrem por causa de espinha, e pessoas que sofreram e que hoje lutam pra manter, né, tentar tirar um pouco as marcas, né. Então, vamos lá, vamos melecar o rosto com o ovo. Lembrando que a clara de ovo, gente, aqui, olha, eu achei um artigo muito legal pra entender o porquê da clara do ovo. Ela é rica em colágeno, né, e combate a flacidez do rosto. Então, olha só, inconscientemente, ou por pura inocência, a gente acabava passando algo muito benéfico, assim, né, pro rosto. Olha só que legal, ó, depois de décadas carregando a fama de inimigo da saúde, o ovo é considerado hoje um dos grandes aliados do bem-estar e da beleza. O melhor de tudo é que os benefícios não estão restritos à ingestão do alimento. Eles também aparecem quando se usa o ovo sobre a pele, como matéria-prima de tratamentos estéticos caseiros. Olha que legal, ó, quando aplicada no rosto por meio de máscaras faciais, a clara do ovo deixa a pele mais firme e aveludada, deixando-a mais lisa e com menos flacidez. Explica a Roberta Bibas, dermatologista pós-graduada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí, tá vendo, ó, a clara do ovo ainda fecha os poros, olha só, gente, a clara do ovo ainda fecha os poros graças à lisozima, enzima que enfraquece as bactérias. Olha que tudo! Uma das principais causas do problema. Outra vantagem é que a máscara de clara do ovo pode ser aplicada sem medo, viu, galera? Galera. Ela não apresenta contraindicações e nem efeitos colaterais. Gostei. Só que tem assim, eu vou passar, como eu falei, esse simples, né, só a clara do ovo. Antes, mais uma vez, eu fiz uma enquete esses dias atrás lá no Facebook com os meus amigos perguntando qual é a diferença, se existe uma diferença entre a pele masculina e a pele feminina. Pois bem, teve até uma confusão, uma treta entre pessoas que eu gosto muito por causa da forma que foi falada, que a pele masculina é mais firme e a pele feminina é mais mole. Então, assim, vamos deixar, né, essa grosseria de lado, dizer que a pele feminina é mais mole. Ela pode ser mais, como que fala? Mais macia, mais delicada, mas assim, a forma que foi dito que foi meio de grosseiro de propósito, né? Foi uma coisa que não sou muito bem, mas enfim, resolvido o problema, agradeço a participação de vocês e vamos lá, então, passar a clara de ovo. Gente, o cheiro não é muito bom, mas eu acho que vale muito a pena você colocar. E eu queria mostrar pra vocês que a nossa pele, do rosto principalmente, ela deve ser realmente cuidada porque é a pele mais sensível, né? Porque, na verdade, você sabe que o nosso órgão, o maior órgão do corpo humano é a pele. Então vamos lá, ó, sempre passando de baixo pra cima e eu vou conversando também um pouquinho pra não ficar o vídeo muito parado. Como eu tenho barba, gente, aqui, ó, e eu fiz ontem, então eu não vou ficar passando muito de baixo pra cima, assim, porque senão vai contra os pelos e, como diz, vai ficar puxando aqui os... Vai descer o algodão e vai virar uma papagaiada a minha pele, né? E não é a intenção. Só que ele começa a secar, vai virar uma máscara, de fato, uma máscara. E aí, lógico, você vai ter que ficar quieto durante alguns minutos pra que você não trinque todo o seu rosto, né? Mas a pele, como eu tava dizendo, a pele do rosto é uma pele muito sensível, principalmente na região dos olhos. Mas eu aconselho, antes de você fazer qualquer tipo de tratamento mais forte com algum tipo de creme, que você procure um dermatologista. Tá vendo? É uma forma bem simples de você cuidar da pele. Sempre usar, gente, quem tem a pele mais clarinha, que é mais sensível, um protetor solar, né? Que é tão... é sério isso. Você percebe que tem pessoas que são bem novas e trabalharam durante muito tempo na roça, né? Embaixo de sol, e o sol ele detona. Ele tanto ajuda quanto ele pode detonar também a sua pele. Então, ó, sempre aqui, ó, contornando os olhos pra cima. Tá vendo, ó? Ó. Cuidado só não passar lá dentro do olho. Principalmente nessa região onde a gente tem que tomar muito cuidado com... Galera, então como eu falei, eu vou esperar aí uns 20 minutinhos, 25 minutos. Vocês deixam agir bem uns 30 minutos, vai, se você tiver tempo de fazer isso. Depois eu vou enxaguar e vou lavar, no meu caso... Eu vou lavar com um sabonete que faz muito bem a pele pra mim, que é o... Dove. Dá pra ver? Aqui, ó. Dove. Pra mim é muito bom. Aí você usa o que você tiver aí. Beleza? Então, até já. Olá, galera. Aqui, ó, voltei. Como eu falei, eu deixei agir uns 20 minutos, né? A Clara, ela seca, ela vira realmente uma máscara. Você não deve ficar falando, porque ela repuxa muito. E depois, então, enxaguei bem a pele e lavei com um sabonete Dove, no meu caso. Mas aí você lava com o que você quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. Ó, bonitinho. Aí agora você enxuga sempre, assim, ó. Tomando cuidado de enxugar. Nunca esfregando. Porque a pele, ela, do rosto, ela é muito delicada. Porque ela é a que mais sofre com a ação da poluição, do sol, do vento. Enfim, da maquiagem pra quem usa, né? As mulheradas. E assim, galera, eu quero passar um leite de colônia, um leite rosa, não sei, só pra dar uma completada. Mas uma coisa que eu tinha esquecido pra fechar esse vídeo, ó, eu passo com a mão mesmo, tá? Ó, ó, tá? Beleza? Eu passo assim, sem muita frescura, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que a clara do ovo, além de conter colágeno, ela contém a albumina. Aqui, ó, é albumina. Proteína com grande poder cicatrizante e que confere efeito tensor acutes. Deixando ela mais lisa e com menos falacidez. Então, na verdade, a clara do ovo, ela contém colágeno e albumina, tá? Então, assim, vale a pena você fazer, galera. Olha, a pele realmente, depois que você tira, você lava, como eu falei, bonitinho. Você sente, assim, que a sua pele, ela... Ela respira. Então, tá aí a dica pra você ter uma pele mais saudável. Isso vale pra mulher, pra homem. Podia estar aqui uma mulher fazendo isso, como tem milhares de vídeos, né? De vídeos que... de mulher ensinando dicas de beleza. Mas eu estou aqui no cantinho da amizade pra provar que o homem, hoje em dia, ele tá bem vaidoso nesse sentido. E que ele pode, sim, se cuidar. Ele pode, sim, principalmente agora, nessa época. Nós estamos no outono. E você sabe o que acontece aqui no sul-sudeste. A pele, ela vai ficando mais sensível ao frio. Então, na verdade, tem que tomar cuidado. Tem que hidratar bem a pele. Pra que ela não comece a trincar, né? Então, meus amigos e minhas amigas, por favor, façam. Não sei se vocês já fizeram com a clara do ovo, mas eu recomendo. Realmente é muito bom. Eu acho que tudo que eu fiz lá atrás, na época da adolescência, mais a destringente que eu usava, né? Enfim. Tá aqui o resultado, né? Hoje, como eu falei, não sou muito adébito a ficar, sabe? Fazendo um monte de coisa na pele, não. Porque eu acho que eu até peco por isso, que uma vez por semana não vai matar ninguém. Mas faz sim, tá, galera? Faz, se cuida. Como eu falei, a pele do rosto é mais sensível. E a mulher sofre mais por causa da maquiagem, problemas hormonais. E o homem também sofre muito por causa da barba, né? Que acaba tracionando muito, né? A lâmina, né? Puxando a pele. Então, isso acaba prejudicando. Então, vamos manter ela mais saudável, bonitinha. Eu acho que a gente não tem necessidade como cabelo, né? O meu cabelo eu tinjo. Não temos necessidade de ficar aí com a pele toda marcada. Enfim, vale a pena, tá? Então, se cuida. Se ame, né? Se você não se cuidar, se você não se amar, dificilmente alguém vai fazer isso por você. Então, faça. Faça o mínimo. Às vezes você não tem dinheiro pra comprar aí um creme caro. Mas, claro, de ovo todo mundo tem, né? A maioria das pessoas tem, gente. Pelo amor de Deus. Então, abuse aí da albumina e do colágeno. Bem natural, tá? Então, fica aqui essa dica. E aguardo todos vocês. Quero mandar um beijo. Um forte abraço a todos meus amigos. Que sempre estão aqui no canal Cantinho da Amizade. E no próximo vídeo eu pretendo trazer um tema bem legal, assim, um assunto sobre o outono. Já que eu tô aqui nesse assunto do outono. Então, vamos meditar e refletir um pouquinho a respeito das sensações. O que que acontece com nós, seres humanos, sempre nessas transições. Principalmente do verão, que é um tempo muito alegre, muito feliz. Pra um tempo mais introspectivo, mais reflexivo, que é o inverno. E essa transição, então, que é o outono. O que que acontece com a natureza, inclusive nós. Muito obrigado e nunca se esqueça. Você, capaz. Você tem valor. Um forte abraço, meus amigos. E até a próxima, se Deus quiser. Vou passar mais um pouquinho, então, aqui de leite de colônia. Olha.